Como localizar a agência, a conta, o código CVV e o dígito verificador no seu novo cartão da caixa E aí galerinha do YouTube, sejam todos bem-vindos Se você pegou o novo cartão da caixa aí, segunda via Ou é a primeira vez que você recebe esse cartão da caixa Pessoal, quem usava o antigo sabe que a caixa fez mudança Então, no antigo cartão da caixa, as informações vinham todas aqui na frente Mas nesse novo modelo, não As informações vêm no verso aí, né, do cartão Pessoal, se inscreva no canal, deixa o gostei e simbora aqui pra mais um tutorial Porque eu vou te mostrar onde localizar agência, conta, código CVV e muito mais Sem mais enrolação, você vai aqui, ó, pra traseira do seu cartão Então, lembrando, eu peguei esse cartão hoje, lá nos correus, tá aqui, ó Papelzinho que veio aqui, né, o cartão veio dentro dele Enfim, pessoal, aqui na traseira do seu novo cartão aí da caixa É o seguinte, pra você localizar aí, agência, conta, código CVV, é muito simples Você vai fazer o seguinte, aqui na traseira do seu cartão da caixa Vai aparecer o seu nome completo, né, o nome do titular Em seguida, vai aparecer o número do cartão Que você pode usar para fazer compras pela internet E galera, aqui vai aparecer a validade do cartão O código de segurança do cartão também vai aparecer aqui do lado E embaixo do código e da validade aqui do cartão vai aparecer conta Em seguida, logo na frente de conta, vai aparecer o número da agência Isso mesmo, então, vai aparecer aqui quatro números aqui Um pouco separado aqui, ó, desses outros aqui que é a conta Essa aqui é a agência do seu cartão Eu coloquei aqui, né, esses adesivos Até porque são informações pessoais minhas Mas é muito simples A agência fica aqui, ó, na frente de conta Então, aqui é a agência E em seguida, tá aqui o número da conta É, então, um tracinho aqui, ó Com o número isolado Esse aqui é o DV do seu cartão Ou seja, o dígito verificador Uma coisa muito importante a se destacar É que no cartão antigo vinha a operação A operação é a identificação aí Da sua conta, se ela é poupança ou corrente Agora, pessoal, você vai conseguir a operação Através do internet banking E também, através aí, da impressão do extrato, beleza? É que você vai conseguir, aí, a operação do seu cartão Então, pessoal, vem aqui outras informações Como o QR Code Pra você saber mais sobre o cartão O caixa aqui E o elo, né, débito E é o seguinte É muito simples você localizar Tudo o que eu falei nesse vídeo aqui No cartão da caixa Pra exemplificar Aqui na traseira do novo modelo do cartão da caixa Vai aparecer o seu nome completo Nome do titular Número do cartão Que você usa para fazer compras pela internet Validade Código de segurança Conta E na frente de conta Vai aparecer a sua agência Quatro dígitos Um pouquinho separado aqui, ó Dos outros números da conta Aqui vai ficar o número da conta E aqui vai aparecer isolado O dígito verificador da sua conta Então, pessoal O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham entendido Tudo certinho Qualquer dúvida Deixem nos comentários E esse cartão aqui é muito bonito Não é mesmo? Deixem nos comentários Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E até o próximo vídeo Valeu, pessoal Tchau 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 Tchau